Let's go! Se liga aí, torcedor bicolor, porque o Papão vai pra cima do Belo, de olho na liderança do brasileiro da Série C. Domingo, a Curuzu será tomada pela galera do Papão, que vai incentivar o time na conquista de mais uma vitória. E desta vez, o desafio é contra o Botafogo da Paraíba. A bola vai rolar às 19h com a cobertura da Super Marajoara. No relato dos titulares do esporte, Papão vs Belo. Domingo de futebol é aqui na Super Marajoara. Oferecimento à Vistão, o menor preço à vista. TCA Esportes, onde você encontra a sua camisa oficial do time do seu coração, na Travessa Padre Eutíquio 392 Comércio. Siga no Instagram, arroba TCA Esportes PA, WhatsApp 993337725. No supermercado mais barato, tem muito mais conforto, muito mais qualidade. Venha conhecer e aproveite nossas ofertas imbatíveis. Chegou na Droga Norte os produtos Polimil Plus, Vitamínico Mineral. Fornece a energia que seu corpo precisa. Sapataria Paraibana, o melhor da moda aos seus pés. Acesse aprovínciadopará.com.br. 146 anos informando você paraense.